Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 todas as informações a comunidade de vocês está ameaçada para conseguir a sua conta de volta nos dados do festival sereno com o resultado da votação vocês vão precisar pagar uma quantia de dinheiro estaria na comunidade vocês a parecinha do Jardim Marino ou Marisa que irá um dinheiro de aula Pessoal, espera aí, parece que alguém hackeou as nossas informações hackearam o resultado da publicação já vem igual isso já vem igual vou ligar pro Marcelo que ele está lá fora ele vai ficar envolvido nisso espera aí que eu vou ligar pro Marcelo foi comer coxinha lá na gente paz paz pô 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 Alô, Bruno? Alô, Marcelo! Cara, você não vai acreditar, mano. O que foi? O que rolou? Cara, o hacker acabou de invadir o sistema aqui bem no meio do festival de cinema, mano. Tá zoando, mano? Sério. Não, mano. E agora? O que a gente vai fazer, velho? Ah, é o seguinte, mano. O cara mandou aqui a mensagem muito louca falando que tá na pracinha aqui do bairro, velho. Preciso da sua ajuda aí, cara. Pra ir atrás desse maluco aí, cara. E pegar essas informações. O cara pegou os dados aqui da escola. Tá querendo hackear. Não, tá zoando, mano. O que ele tá pedindo? O que ele tá pedindo? O cara tá pedindo dinheiro, mano. Eu não tô nada. Eu acho que eu tenho alguma coisa aqui, mano. Eu tô aqui comendo uma coxinha no Gilção. Eu tô subindo aí, vem. Vem, mano. Vai nessa missão aí, velho. Falou, fechou. É, eu sei que você quer fazer. É, eu sei que você quer fazer. Que você quer fazer. Deve ser ele. Então é você o hacker. Sou eu mesmo. Trouxe o que eu pedi. Tá aqui, ó. Tudo que eu tenho. Eu sou professor. Só isso. O envelope é o resultado dos meus alunos. Avisar o Bruno que eu consegui. O resultado. Tá vazio. Bota aqui, mano. Pará ai. Volta aqui, parado! Volta aqui! Resultado! Volta aqui! Aplausos! 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 Iniciamos agora o segundo festival de cinema, Brightening Hill. Aplausos! Aplausos! Gente, que suspense! Vocês viram, acompanharam? Aplausos! Quase que a nossa premiação tai具 prometida desse jeito. Ainda bem que a gente conseguiu aí o heróísmo do professor Marcelo. Aplausos! 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 Obrigado.